Bom dia, bom dia pessoal, o mais é que eu conheço isso aqui no Rio de Janeiro, no Celta, e as pessoas que já chegam já, o Papalco, o Papalco, o Papalco, o Papalco, o Papalco. Oi pessoal, a Embriagem aqui, a situação da Embriagem, eu havia falado que já tinha explorado, o ambiente, e a situação que tá fechando lá no Rio de Janeiro também. Vou limpar o campo, vamos montar a Embriagem na outra casa, não veja que é pra mim montar aí, tá? a Embriagem na estrada, tá aí eu só o placado por aqui, essa trava aqui atrás do pia, só soltar ela, a aí vai para ali, nessa, aqui vamos ficar aqui, espera pra fora, é só colocar o grafito é simples e fácil eu vou botar montado aqui estou com uma mão só não dá para mostrar montando aqui mas no próximo vídeo eu vou tentar mostrar desmontando certinho não tem o que ver olha isso saiu o cliente já finalizado terminou em lugar já finalizei já o serviço nossa entrega para o cliente agora um abraço para todos e até o próximo vídeo